A CIDADE NO BRASIL Nervos de palha seca, dentes de corda e pau E um arco-íris feito de fome, no céu da boca Cinzas da perna forte, flutas de solidão Agulhas rudes, cravando as pernas Dentro do coração Tristes, tristes sombras, silenciosos portos Inertes com o olhar das fotos Guerreiros mortos Tristes, tristes sombras, silenciosos portos Inertes com o olhar das fotos Guerreiros mortos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL